O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado. O que é filho, qualquer filho do homem cobre, nasce no berço dourado.